Olá meninas, espero que todas estejam bem. Sabe aqueles dias que a gente acorda sem nenhuma inspiração para se vestir? Com algumas peças é possível você criar looks estilosos e variados. Ficou interessada? Vem comigo descobrir! Eu sou Marcia Diniz, tenho esse canal para trazer dicas e truques da moda para nós mulheres ficando sempre bem vestidas e seguras com as roupas que nós estamos usando. E isso faz muito bem para gente, eleva nossa autoestima e ficamos felizes com aquilo que nós estamos vendo no espelho. Se você não é inscrita no canal, aproveite e já se inscreva, toque o sininho para não perder nenhum dos meus vídeos. E se você já gostou do tema, deixe seu like, clique aqui embaixo. Fácil, fácil de fazer e ajuda muito o canal a crescer. A primeira peça que a gente pode colocar naqueles dias que nós não estamos inspiradas para nos vestirmos é a camisa branca e uma calça jeans. É aquele look que você nunca erra, seja em qualquer situação. É uma produção super fácil, você pode usar sim a camisa de diferentes tipos, tipos como camisa por dentro, camisa por fora, só metade dela da frente, a outra metade solta. Dar um nó charmoso na sua camisa, dá aquela dobradinha na barra da calça jeans, com certeza ela vai rejuvenescer o seu visual. E claro, se for numa situação mais formal, coloque lá um escarpão, não precisa ser dos mais altos. Agora a gente encontra escarpão mais baixo, mais confortável. Afinal de contas, nos dias de hoje, a palavra-chave na moda é o conforto. E se for numa situação mais casual, uma rasteirinha, uma sapatilha ou um tênis. Você está prontinha para sair, linda e sem errar. A segunda peça que é super fácil de vestir quando você está com dúvida, pega lá o macacão preto. Uma peça que toda mulher deveria ter no seu guarda-roupa. Se você não tem o macacão preto, vale também o vestidinho preto. Pode ser na altura do joelho, pode ser longo, meninas. Colocou esta peça, você também não vai errar e vai estar muito bem vestida. Aí a dica que eu dou é capriche nos acessórios. Por ser um look bastante neutro, você pode usá-lo para trabalhar, passear, na rotina do seu dia-a-dia ou sair com as amigas para tomar aquele café gostoso. Nos pés, você pode escolher lá desde um tênis, uma rasteirinha, até uma sandália na bela. E se for à noite, coloque lá uma terceira peça. Jogue por cima do seu vestidinho preto, um blazer, um colete alongado, prontinha para sair, para receber elogios, com uma roupa neutra que você pegou no seu armário, muito bem vestida, muito bem arrumada, mesmo naqueles dias que você acordou sem inspiração. Terceira peça que você também deve ter no seu guarda-roupa, é uma dessas calças mais soltinhas que está muito em alta agora. Se for à jeans, a wide leg, que é uma calça que ela vem mais justa aqui no quadril, mas ela abre nas pernas, ou a calça pantalona. Meninas, se você não sabe o que vestir, pegue uma dessas peças. E por ser uma calça mais solta, mais larga na parte de baixo, escolha na parte de cima uma blusa mais enxutinha, como esta. Sem muitos detalhes, sem muito babados. Vai ficar um look lindo, fácil da gente fazer naqueles dias que a gente está sem inspiração. Outra opção, cordou e não sabe o que vestir, escolha lá um look total branco, ou um off-white. Meninas, pensa num look chiquérrimo, moderno, porque está muito em alta agora. Pegue lá uma pantalona branca, ou uma calça jeans no branco mesmo, vai ficar bonito. Ou ensaja. E claro, coloque lá aquele óculos poderoso. Meninas, vocês com certeza vão arrasar. E a quinta peça que eu trago pra vocês, quando você quer sair bem vestida e está sem inspiração, pra montar o look, pegue lá o seu colete em alfaiataria. É uma peça que você joga por cima do seu look, ele vai dar aquele up no seu visual, vai valorizar. Está muito em alta agora usar colete como terceira peça, então aproveitem. Pode ser um colete mais curtinho, até abotoadinho na frente, se você é magrinha, Se você é mais cheinha, escolha lá um colete mais alongado, porque ele vai trazer um equilíbrio pra sua silhueta. A verticalidade, como eu já falei, ele traz uma cintura, disfarça o quadril largo e as pernas mais grossas. Fica super chique, coloque lá um tênis branco, bem neutro, sem muitos detalhes. Como eu já disse em outros vídeos, a mistura do chique, do mais refinado com o casual está muito em alta agora. Então fica muito mais simples, muito mais fácil na hora de compor os looks, sem medo de errar. São dicas fáceis e com peças que provavelmente você já tem aí no seu armário. Levantou-se a inspiração? É só seguir as dicas que eu trouxe hoje pra vocês, pra vocês arrasarem. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, clique aqui embaixo, tem compartilhar. Quando você clicar, ele vai abrir a opção WhatsApp. Mande lá pra 3 até 5 amigas. Chame pra conhecer o nosso canal. Eu espero todas vocês no nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, um grande beijo e fiquem com Deus. Se Deus quiser, um grande beijo e fiquem com Deus.